Polvo na slow cooker e como usar um programador Vou mostrar-vos como é que eu faço o polvo quando não estou em casa durante o dia. Eu tenho aqui um polvo pequenino, tem cerca de 1 kg, está um bocado congelado, deixei a descongelar, mas ainda tenho um bocadinho de gelo. Está limpo, vou colocar cá dentro. Coloco uma cebola, dentes de alho, louro e vou colocar também uma malagueta. É só separar, pôr os tentáculos para o centro. Utilize o polvo um bocadinho congelado, ou não completamente descongelado, porque ele vai ficar aqui durante o dia. A cozinhar, só vai começar a cozinhar às 3, para que depois, quando eu chegar a casa, consiga perceber se falta mais tempo, se não falta, para ajustar, porque este polvo é pequeno. Vou usar o relógio analógico da tomada, para que comece a cozinhar só às 4, eu pensei que para este polvo que tem menos de 1 kg, 3 horas seriam suficientes e então, quando eu chegar, provavelmente lá por volta das 7, vejo se precisa de mais algum tempo e deixo de cozer mais um bocadinho, ou então se interrompe logo o cozimento. Pronto, vou deixar assim, por isso é que ele está semi congelado ainda, para que se mantenha conservado ao longo do dia. O polvo já está pronto, até já arrefeceu, eu deixei cozer mais uma hora, veja uma diferença na cebola, e no próprio polvo que está cozido. Os tentáculos não saíram, eu desta vez não tive tempo de os caldar, mas mesmo assim não saíram. O cozeu não chegou a 3 horas, eu o deixei de manhar, mas utilizei o programador de tomada, uma vez que esta panela é manual e permite a utilização deste tipo de equipamento. Há alguns mais sofisticados, mais avançados, até digitais, que se podem controlar com o telemóvel, mas eu tenho mestres simples e servem perfeitamente. Retirar o polvo e servir a gosto, não se esqueçam de aproveitar o caldo. Desta vez eu fiz polvo alagareiro, levei ao forno uns minutos, com umas batatas e ficou ótimo. Vejam a descrição completa da receita no blog Slow Cooking Portugal, e deixem aí o vosso apoio com gostos e comentários. Até à próxima!